Eu sou Breno Falcão, cardiologista intervencionista de Fortaleza, Ceará, no Hospital de Messejana e atual diretor científico da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E é com muito orgulho que chegamos ao fim, no terceiro dia do nosso congresso SPHCI Solace 2023, com a certeza de que tivemos um evento maravilhoso, sessões científicas de alto nível, muita atualização, demonstrações de casos ao vivo de centros internacionais da Ásia, Europa e Estados Unidos, demonstrações ao vivo de vários hospitais do país, casos editados de múltiplos centros nacionais, workshops, sessões de simulação virtual e de bancada, muita interação. Foram quatro mini-arenas com mais de 300 casos apresentados e abstracts participantes de mais de 30 países 20 convidados internacionais de peso, tudo isso com um ambiente favorável para discussão e interação nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Temos certeza que criamos um ambiente adequado e a referência para que no ano que vem em Fortaleza tenhamos um congresso ainda melhor. Muito obrigado. 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 Obrigado.